E vamos para mais um problema envolvendo flip-flops. Com relação aos flip-flops, podemos afirmar que alternativa A, o flip-flop B é obtido através de um flip-flop JK mestre-stravo com as entradas J e K curtos circuitados, uma ligada a outra. Essa alternativa está errada, porque o flip-flop B, o flip-flop JK, ele é obtido quando a gente conecta aqui a entrada, a entrada J, termo alternativa 1, aleatório, e a entrada K, ela é negada, uma porta lógica aqui, antes de chegar à entrada. Então, esse sinal A aqui, ele passa primeiro por uma porta norte para chegar à entrada K. E, com isso, nós vamos ter um flip-flop B. Então, essa alternativa aqui está errada. A definição de flip-flop está errada com essa alternativa. O flip-flop, flip-flop, que é o item B. É obtido através de um flip-flop JK mestre-stravo com a entrada K investido, ou inversor, em relação à entrada J. É o que acabamos de apresentar aqui. O flip-flop B é representado por esse circuito. E o flip-flop B, nós temos uma conexão direta, o curto-circuito entre as entradas J e K. Para dar aqui o efeito de comutação. Então, no item B, eu tenho a definição do flip-flop B. E no item A, eu tenho a definição do flip-flop do item C. Quando as entradas entre o flip-flop JK estiverem em nível alto, a saída assumirá um nível lógico contrário ao da saída anterior. Mesma coisa. Eu estou aqui com um nível lógico alto das entradas. As entradas podem estar curtas-circuitadas ou, então, estarem recebendo o mesmo valor. O mesmo valor ali, que no caso seria 1. E a cada pulso de clock, a saída vai invertendo o seu valor. Por exemplo, se ela começa em 0, passa um pulso de clock e vai para 1. Passa outro pulso de clock e volta para 0. Em B, nas saídas dos flip-flops, existe apenas um estado de saída possível. Na verdade, essa alternativa está errada. No flip-flop SR, a condição de S igual a R igual a 1 é permitida. E está errada também porque no flip-flop SR, essa condição de 1, tanto para S, para a entrada S, quanto para a entrada R, ela é uma condição inválida ou uma condição proibida. Então, para essa questão, o item correto é o item C. E aí E aí